Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Rogério TV. Aqui você vai encontrar muita arte, muita criatividade em passo a passo com os principais artesãos do Brasil. Também tem histórias para se identificar e se inspirar em entrevistas exclusivas e reveladoras. Mas essas histórias eu não conheci, Zé, eu por exemplo, nunca tinha falado várias coisas que eu falei hoje, nunca tinha falado. Então assim, eu creio em Deus, eu procuro viver a minha vida, sabe, assim, sempre agradecida. E ainda muita diversão e alegria em ideias onde eu mesmo coloco a mão na massa. Vem comigo então, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Eu te vejo aqui no meu canal Rogério TV. E aí